E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pauta do vídeo, como não podia deixar de ser, atualização dos números do Omicron aqui no Japão, tá? E o segundo vídeo, a segunda pauta. Os partidos governistas, tá? Não é o governo que exida. Os partidos governistas estão já se movimentando para a reabertura das fronteiras. Então, basicamente, eles já definiram o cronograma de quem vai poder entrar primeiro, tá? Então, fique atento, assiste aí até o final para você não perder nadinha. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, tá? Deixa seu like, clica no sininho. Eu amo seu like, seu like é de graça e me ajuda demais, tá? Eu peço isso porque se você gosta do canal, se você vem sempre para assistir o canal, não custa nada, tá? Estou me indigando? Estou me indigando, tá? Abaixa a cabeça, olha o negócio de maço, tá? Porque ajuda a dar uma impulsionada no canal, porque para quem usa os mais antigos do canal vê que o canal não cresce, é a coisa meio brava, eu não sei por quê. Ou eu sou muito feio, ou eu falo, ou sou muito chato, mas de qualquer maneira eu passo as informações, tá? Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Ó, no dia 15, 84.220 infecções foram anunciadas em todo o país, tá? Aqui no Japão. Então você vai ver que depois que o governo Kishida anunciou que ia reabrir as fronteiras, tá? O número de infecções tem caído, só que do último vídeo para cá, ele subiu um pouco, tá? Se eu não estou enganado, estava em 60 mil, uma média de 60 mil, foi para 84, tá? Deu uma subidinha, mas para quem estava na casa dos 99, cai para 60, depois deu uma subidinha, normal. Ó, e o número de falecimentos no Japão está aumentando. 236 pessoas foram anunciadas, falecidas, tá? Então já dá para você sacar que está matando. Está matando, igual ontem eu postei um vídeo falando sobre uma das sequelas, tá? Que está dando problemas neurológicos, então tome cuidado. Muita gente questionou, né? Ah, mas não sei o que lá da vacina. Ó, eu já vou deixar bem claro, tá? Muita coisa, entre aspas, eu não posso falar. Por mais que eu tenha um, como é que se fala assim, um ponto de vista, tá? Eu não posso falar determinadas coisas, por quê? Senão o YouTube me censura, tá? Isso é, isso se o YouTube não arrancar meu canal, tá? Então eu tenho que pisar muito em ovos. Então tem muita coisa assim que realmente, por mais que eu pense, ou por mais que acompanha os mais antigos de canal, deve se lembrar da linha de pensamento que eu tenho. Porque naquela época a linha, a censura não era tão grande, tá? Aí veio de, com o decorrer do tempo. Então tem muita coisa que eu já não posso mais falar. Então aquelas velhas histórias, os mais antigos de canais, já sabem a minha linha de pensamento, tá? Então não precisa ficar dando grandes explicações nesse ponto, tá? Mas tem muita coisa assim que realmente está meio estranho, tá? Mas de qualquer maneira, vamos lá. Ó, essa resolução aqui, entre aspas, tá? Ela foi criada com o Partido Liberal Democrata e o Partido Cometo. Não é, entre aspas, o governo, o governo Kishida. Então algumas coisas elas vão mudar. Vocês podem ter certeza disso, que alguma coisa, entre aspas, ou ela vai mudar, ou eles vão acrescentar alguma coisa, eles vão tirar alguma coisa, tá? Mas isso vai mudar. Por quê? Kishida é Kishida. Pra quem acompanha o canal aqui, viu que o Kishida, ele é meio flor de bananeira, tá? Mas de qualquer maneira, é o partido, não é o governo, tá? A parte governista. Então já vou deixando bem claro pra você não tomar surpresas com isso. Mas de qualquer maneira, a coisa está caminhando pra abrir, sim, tá? Eles não vão manter fechado. Só que a coisa vai demorar, tá? Ou por causa de ter o gargalo da quarentena, tá? Eles estão colocando critérios, tá? Pra ordem de entrada. Então, em cima disso aqui, vai ter o... Como é que se fala? A reabertura das fronteiras e vai demorar, tá? Infelizmente, já vou passar a real pra você, do que eu tenho visto, tá? Vai demorar, tá? Pra escancarar as fronteiras, tá? Mas vamos lá. Chega de enrolação. Então, o Partido Liberal Democrata e o Partido Cometo, ambos, tá? São... Como é que se fala? O Partido Liberal Democrata é o partido que está no poder. E a Cometo é a coalizão, tá? Compilaram uma resolução pedindo a aceitação contínua de estudantes estrangeiros e submeteram ao governo sobre medidas para suspender as novas entradas de estrangeiros. Em princípio, como medida contra a fronteira das ações do Omicron. Aqui eles deram uma ênfase um pouco maior, tá? Para os estudantes. Só que não é só para os estudantes. Acompanha comigo. Por isso que eu já estou falando. Fica até o final, tá? Em relação às medidas para suspender a entrada de novos estrangeiros em princípio, o governo está considerando a mitigação, considerando a forma abrangente, o acúmulo de conhecimento científico sobre o estoque, no caso, sobre o Omicron. Sobre essas circunstâncias, o Partido Liberal Democrata e o Partido Cometo revisaram urgentemente as medidas atuais. Compilaram uma resolução pedindo a aceitação contínua de estudantes internacionais, independentemente das despesas nacionais ou privadas, e as submeteram ao secretário-chefe do gabinete, Matsuno, e ao ministro da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia, Suematsu. Claro que nessa parte da aceitação, né, independente das despesas, claro que isso não vai rolar, tá? Até porque o Gol, se der algum problema com o caixa do Japão, falta de dinheiro, esse tipo de coisa, quem vai se lascar é o Kishida. Não vai ser os partidos, entre aspas. O partido faz a resolução que ele acha lá, com o tipo assim, com aquela fonte, a lista no país da maravilha e coloca lá. Claro que esse tipo de coisa não vai rolar, tá? Destes, o Partido Liberal Democrático considera que a aceitação de estudantes internacionais está diretamente ligada aos interesses nacionais e exige que as pessoas possam entrar no país sem problemas com procedimentos administrativos simples, independentemente do número máximo de visitantes por dia. Isso também não vai rolar, tá? Já vou adiantar pra você. O Japão, ele criou, já praticamente assim, já vai aumentar o número de pessoas, parece que já bateu o martelo, tá? Nisso, que vai aumentar de 3.500 pra 5.000, tá? O número de entradas por dia. Então, pensa comigo, tá? O mundo inteiro vai concorrer a 5.000 vistos por dia pra entrar no Japão. Simples assim. Por isso que eu já falo pra você. Já toma cuidado, já corre pra deixar todas as suas documentações certas pra não haver atrasos. Atrasos que eu falo, quero dizer o quê? Se você der algum problema ao consulado lá, falar assim, ah, meu, tá faltando documento, preciso de mais coisa. Meu, você vai entrar na fila de novo, depois vai atrasar mais. Tá? E tem o gargalo aqui do número de pessoas. Porque até onde foi divulgado, que eu me lembro, tá? O Japão tinha um pouco mais de 15.000 e alguma coisa, tá? De número de quartos que o governo havia separado pra fazer a quarentena. Então, se entrar 5.000 por dia, com 3 dias, lota. Tá? Então, você vê que existe esse gargalo. O governo vai ter que dar um jeito nesse gargalo, tá? Pra isso, o que ele tá fazendo? Ele tá mudando algumas diretrizes da quarentena. E uma dessas diretrizes, o que que é? A pessoa ter tomado 3 doses, tá? Da vacina. E se da onde ela vier, tá? Não houver, tipo assim, não houver casos explosivos de coronavírus, né? Ou se não houver relatos de coronavírus, a pessoa vai poder entrar no Japão sem precisar de ficar na quarentena. Essa é uma das resoluções novas, tá? Só que estão entre 10... entre 10... de 3 a 10 dias, dependendo da situação, em casa ou nos quartos lá. Por isso que vai dar o gargalo danado, tá? Dependendo da situação. Então, muita gente, dependendo, vai conseguir entrar sem ficar nos quartos de quarentena do aeroporto. Mas claro que vai ter que fazer a quarentena em casa, tá? Ou no estabelecimento, ou no local que ele vai... vai ser designado. Até porque ainda precisa do Shinza Sumisho. E pra isso, tem toda uma pessoa por trás que vai ter que tomar conta, etc. Até aí, não mudou nada. Mas continuando aqui. Além disso, a Cometo iniciará com antecedência procedimentos de inscrição necessários para garantir a entrada a partir do dia 1º, tá? Do próximo mês, caso de fevereiro. E continuará aceitando, ó, a partir daqui, presta atenção, recursos humanos e atletas indispensáveis para manutenção e aprimoramento da cultura e arte japonesa. O que isso quer dizer? Primeiramente, eles estão querendo dar prioridade aos estudantes. Recursos humanos nada mais é que trabalhadores. Simples assim. Aí, aquela velha história. Com que critério eles vão colocar esses trabalhadores? Só Deus sabe, tá? Por que que eu falo isso? Porque tem trabalhadores que são considerados essenciais, tá? Que tem áreas que estão realmente precisando de trabalhadores, como no caso a parte de... a parte médica do Japão, na parte tecnológica do Japão, que precisa de pessoas, como é que se fala assim, especializadas para aquilo, tá? Pode ser que essas pessoas tenham prioridade para entrar ou eles vão escancarar a fronteira para todos os trabalhadores. não dá para dizer porque eles colocaram apenas recursos humanos. Eles não falaram o que que é. Só que eles colocaram assim, atletas indispensáveis para manutenção e aprimoramento da cultura e arte japonês. Então, você vê que quando coloca para aprimoramento, pode-se subentender várias coisas também. Igual, por exemplo, um trabalhador de fábrica, dependendo da fábrica, está precisando para crescer, ele, basicamente, é um trabalhador, poderia ser considerado um trabalhador essencial. Mas, se você levar em conta que o Japão precisa de trabalhadores extremamente especializados em determinadas áreas, esses podem ser realmente os, como é que se diz assim, os indispensáveis. No caso, assim, os recursos humanos indispensáveis para o crescimento do Japão. Então, dá para se criar vários, como é que se fala, interpretações em cima disso. Se baseando nisso, vamos ter que esperar para ver o que que o Kishida vai fazer em relação a isso. Repito, isso aqui é os partidos governistas, não é o governo que está fazendo isso. Então, em cima disso, o Kishida vai aceitar algumas coisas, porque é a Cometo. A Cometo ali que está fazendo esse tipo de coisa. E a Cometo já cansou de ameaçar o Kishida. Olha, tu faz do jeito que a gente quer, entre aspas, ou não tem acordo. Foi o que aconteceu naquele da doação para as crianças. A Cometo queria de uma forma, o Kishida falou, não, não vai ser dessa forma, vamos fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma. Aí, deu um bafafá danado. Aí, no resultado geral, voltou como se fosse a ideia da Cometo no início. Então, já dá para você ter ideia que a Cometo tem uma certa força no governo. o Kishida. Depois disso, Tomohiro Yamamoto, presidente do Ministério da Educação, Cultura e Esportes, Ciência e Tecnologia do Partido Liberal Democrático, disse a repórteres, iremos implementar completamente as medidas de fronteira ao longo desse mês. Mas, depois disso, gostaríamos de considerar o mais cedo possível, o novo semestre e o tempo de admissão, porque eles estão visando os estudantes para isso. Além disso, o secretário-chefe do gabinete da Cometo, Takeuchi, disse, tenho exatamente os mesmos sentimentos, mas, alguns estão preocupados, então, estou aceitando com firmeza e fazendo os ajustes. Tanto que, quem vê a thumbnail é aquela imagem da capa desse vídeo, verá as pessoas segurando o papel ali, que são pessoas dos dois partidos segurando o papel, que o papel são essa resolução feita pelos dois partidos, então, já está assinado e já foi encaminhado para o governo. eu gosto de trazer as thumbnails dessa forma, claro que vai ter os escritos em cima ali, dando a ênfase na notícia, mas você verá, quem ver essa thumbnail verá que eles assinaram o documento e já foi encaminhado contigo, aí vai do Kishida decidir o que ele quer, mas você vê que os partidos estão se movimentando, então, grande é a chance dos estudantes terem prioridade para entrar. Aí depois vem os trabalhadores, etc., mas de qualquer maneira já é uma luz no fim do túnel para essa ideia da reabertura, muita gente estava com medo da reabertura não acontecer, eu falo isso porque é pelas quantidades de perguntas, de mensagens que eu recebo, vai acontecer, só que aquela velha história, por quanto tempo vai ficar reganhada as fronteiras, só Deus sabe, até aparecer alguma nova subvariante ou alguma nova variante aí, e assustar as pessoas. Só para você ter ideia, essa matéria não saiu em muitos locais, mas o Kishida está perdendo apoio, saiu uma pesquisa da NHK, e o apoio ao Kishida caiu 3 pontos, e o número de rejeição subiu também, então já dá para você ter ideia que o Kishida está começando a perder força aqui no Japão, por causa de certas demandas, então é aquela velha história, se o Kishida não começar a dar uma de fonte de banadeira, ele vai começar a perder mais apoio do que já está perdendo, e nisso você vê que o governo Kishida é um governo novo, ele entrou em outubro do ano passado, você vê que já está perdendo apoio, se dá o que? o povo japonês não está ficando contente com as medidas que ele está fazendo, mas é isso aí família, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho, e faça parte da família, para você receber as notícias que estão rolando aqui no Japão, e que eu trago para você, e sem firula, e um abraço até o próximo vídeo e até mais!